Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão acerca de um texto que está escrito no livro do profeta Daniel Eu quero trazer uma palavra de conforto para os nossos corações Daniel, capítulo 6, a epígrafe diz Daniel na cova dos leões Eu quero ler aqui alguns versículos com você, meu amado, minha amada E tirar algumas reflexões E eu tenho certeza que será uma palavra edificante para a sua vida Aqui nos versículos Eu vou ler o versículo de número 5 Depois eu quero ler o versículo 7 Versículo 10 também Diz assim o versículo 5 do capítulo 6 do livro de Daniel Então estes homens disseram Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus Versículo 7 Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores Tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real E fizerem firme este mandamento Que qualquer que por espaço de 30 dias Fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem E não a ti, ó rei Seja lançado na cova dos leões Versículo 9 diz Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito 10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada Entrou em sua casa Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém E três vezes no dia se punha de joelhos e orava E dava graças diante do seu Deus Como também antes costumava fazer Aqui no versículo 11 diz Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus Aqueles homens, eles estavam espionando Eles estavam vigiando Daniel Procurando a oportunidade de destruir a Daniel De denunciar a Daniel Para que Daniel, ele fosse preso, ele fosse morto Então aqueles homens chegam e encontram Daniel orando E dando graças ao seu Deus E eles vão até a presença do rei Eles fazem aquela denúncia ao rei E o rei com o coração apertado Ele sabia que era uma lei que não podia ser revogada Então ele decreta a sentença que Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões Mas o rei ele tomou aquela decisão Mas o seu coração ficou apertado E aqui nos versículos De número 18 em diante diz Então o rei dirigiu-se para o seu palácio E passou a noite em jejum E não deixou trazer a sua presença Instrumentos de música E fugiu dele o sono E pela manhã cedo se levantou E foi com pressa a cova dos leões E chegando-se a cova Chamou por Daniel com voz triste E falando o rei disse a Daniel Daniel, servo do Deus vivo Dá-se-lhe o caso que o seu Deus A quem tu continuamente serves Tenha podido livrar-te dos leões Perceba a preocupação do rei com Daniel Foi uma decisão difícil para o rei Mas ele tinha que cumprir a lei Ele não podia voltar a sua palavra Mas ele jejuou Ele não conseguiu dormir Ele não exigiu que viesse Os tocadores com seus instrumentos Naquela noite E pela manhã logo cedo Ele vai ao encontro de Daniel na cova Com o coração ainda entristecido Mas ele tinha uma esperança De que o Deus a quem Daniel servia Tinha poder para livrar a Daniel Daqueles leões E aqui ocorre o milagre Da parte de Deus Quando no versículo 21 Diz Então Daniel falou ao rei Ó rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse dano Porque foi achada em mim Inocência diante dele E também contra ti, ó rei Não tenho cometido delito algum O que me chama a atenção nessa história É que muitas vezes é necessário Que algo aconteça De ruim Em nossas vidas Para que o milagre de Deus Seja realizado Se Daniel não fosse injustiçado Se Daniel não fosse caluniado Se Daniel não fosse lançado Na cova Para ser devorado Por aqueles leões O milagre não teria sido realizado Deus não teria enviado Seu anjo Para fechar a boca Daqueles leões E perceba que Quando isso acontece Quando Daniel está lá dentro Da cova Quando Deus envia o seu anjo Para dar livramento a Daniel Quando o rei chega lá E ele ouve a voz de Daniel E Daniel testemunhando Que o Deus a quem ele serve Não permitiu que os leões Tocassem em Daniel Porque Deus enviou um anjo Para fechar a boca dos leões O rei Ele Contempla naquele momento O tamanho da fé De Daniel E a grandeza do Deus A quem Daniel Ele servia E isso foi algo Extraordinário Porque O mal que tinham planejado Contra a vida de Daniel Se tornou em um bem E engrandeceu Ainda mais O nome de Deus E também o nome de Daniel Perante aquele rei Então o rei Ele Comprova Que Daniel É um homem fiel E o Deus A quem Daniel serve É poderoso Para livrar Até da boca Dos leões E olha só O que aconteceu Meus amados Olha só Que coisa extraordinária Versículo 23 Então o rei Muito se alegrou Em si mesmo E mandou tirar A Daniel Da cova Assim foi tirado Daniel da cova E nenhum dano Se achou nele Porque Crera No seu Deus Muitas vezes Nós passamos Por momentos De dificuldades Onde a nossa fé Praticamente Desaparece Passamos a duvidar Passamos a questionar Passamos a não acreditar No poder de Deus Que Deus é capaz De realizar milagre Que Deus é capaz De entrar em situações Difíceis Que estamos enfrentando E trazer uma solução Muitas vezes Nos falta a fé Muitas vezes Nos falta a confiança Mas quando nós Olhamos para essa História de Daniel Nós passamos A acreditar Que Deus Ele não Perde o controle Da situação Que Deus Ele está No controle De todas as coisas Mesmo nessa situação Difícil Que você está enfrentando O teu Deus Está no controle E se você está passando Por esta prova Se você está passando Por essa dificuldade É porque o teu Deus Está permitindo Que isso aconteça Para que o nome dele Seja glorificado Através da sua vida Dessa situação Você vai tirar Um grande testemunho Uma grande história Para contar Uma grande lição De vida Que vai inspirar A milhares de pessoas Acredite Então olha só Versículo 24 E ordenou o rei E foram trazidos Aqueles homens Que tinham acusado Daniel E foram lançados Na cova dos leões Eles Seus filhos E suas mulheres E ainda não tinham Chegado ao fundo Da cova Quando os leões Se apoderaram deles Eles migalharam Todos os ossos Então Olha só Não é que aqueles leões Eles eram vegetarianos Não Foi porque realmente Deus enviou o seu anjo E fechou a boca deles Não permitiu Que eles tocassem No profeta Não permitiu Que eles tocassem No homem de Deus Mas Observe que Aqueles homens Que acusaram a Daniel O mal que eles Intentaram Contra a vida de Daniel Retornaram para ele E agora Eles são lançados Naquela cova E a bíblia diz Que eles não tinham Chegado nem ao fundo Da cova Quando os leões Despedaçaram Todos eles Então o que é que nós Aprendemos com isso Nós aprendemos que É melhor Confiar Em Deus É melhor Acreditar No poder Que o nosso Deus Ele tem Ele tem poder Para nos livrar Mas ainda que ele Não nos livre Ele continua Sendo Deus Então guarde Esta palavra No seu coração Passe pela luta Passe pela aprovação De cabeça erguida Tendo consciência E confiança No Deus A quem você serve No momento certo Ele vai enviar O seu anjo E ele vai te dar O livramento Ele vai te dar A resposta Que você está precisando Então somente Confie No teu Deus Amém? Espero que você tenha gostado Dessa palavra Se você é novo Aqui no canal Se inscreva No nosso canal Deixe o seu joinha E um comentário Abaixo desse vídeo Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade, estado E denominação Será um prazer Responder todos os comentários Deixado abaixo desse vídeo Deus abençoe E um forte abraço E um beijo no coração